Boa tarde, Spartans, 30 minutos, arranja a pano. Quem é que vai fazer algo? É só escrever. Ora, o meu nome é Alexandre Almeida, sou PT e IGT de Longo Space Miraflores. Como é que vocês estão? Muita gente de férias, não? Estão com força para treinar agora? Deixa entrar mais um bocadinho de gente. Já vou pôr o som para ver como é que está. Boa tarde, tudo bem? Olá, Andreia. Boa tarde, João. Vamos fazer aula? É só 30 minutos, por isso é rápido, mas é duro. Está bem? Parece que é pouco. Olá, Alex. Olha, quem está aí? Vou pôr a música, está bem? Digam-me só se está muito alto, se está muito baixo. Como é que está a minha voz? Como é que está? A música está muito alto. Tá bom? Alto. Olha, tá bom? A música tá muito alta. Como é que tá a música? A música tá muito alta, tá mais alta. E só o que chega. Do golpe. Dá a melhor assim. Lá. Tá bom assim então? Olá em graça. Se é a primeira vez, faz devagar, tá bem? Esparta-nos. É uma aula de alta intensidade. A coreografia hoje é quase toda por tempo. Por isso, virem que está muito difícil. É só abrandarem. Olá. Acabamos é isso. Está tudo preparado. Se derem uma avenha aí ao pé de vocês, melhor. Para matar a fede. Então, vou pôr a música do início. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai ser, esteve, vai se puxar na estrutura, é caixa, e dá pra ir, vai, vamos suger, soque, mocha de frente, tem que ir em baixo, vai em cima, e dá pra ir pensar agora, quando solte, vai, é caixa, tem que ir no máximo ao olho, vamos sugerendo o que no bolinho, Ele vai se puxando, e dá pra ir, olha, basta um tempo, vai se puxando, vai se puxando, vai se puxando, vai tem que ir para o olho, vai lá, vai se puxando, 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 Aí, depois do motor, mora de cima. Sim. Não veja daqui. Pega dire em cima, não veja depois. E aí? Agora, o voce aqui, o voce aqui. E aí, a face, a face. A face. Mais um. E correto. Ainda pra frente. Ainda mais um. Alcança. E pua. Vai. Ainda bem lá frente. Essa é o meu movimento de lado. E olha aqui dentro. Um dexte. Faz um, faz um. Outro. E ainda mais um. Ainda pra frente. Olha. Pelo futuro. Vai levar por cima. Ainda. E pua. Passa. Pega. Segunda. Pega. 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 Quem tiver espaço, pode pegar a volta da sala. Se tiver isso aqui, fica só aqui. Isto é a opção de não tiverem nenhum espaço. Se tiverem um deslouquecimento. Primeiro, movimento. Norte, tiverem um deslouquecimento. Se tiverem um deslouquecimento. Não se tiverem um deslouquecimento. Se tiverem um deslouquecimento. Um, dois, um, três, um, três. Deixa eu continuar. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Quando o dedo é fácil. Faça o dedo. E desce. E aí vai todo o chão. Descante. Retexação. Relaxa. Boca. Descante. Retro. Descante. Prenda. Descante mais segundo. E aí E aí E aí E aí E aí Isso é isso ao meu lado, você se vê lá. Se você tem que fazer isso. Alguém. Depois da minha volta. Depois da minha volta. Se você for a ninguém do que você consegui scriptar. E vai ser mais duro. Agora, um, dois. Legal. Vai, ó. E toque a mãe. Começado. Tem. E toque a mãe. Boa, que é o seguinte. Tentei, mais um. Bora. Vai o mais um descontinho. Bora. Tira. Vai para a mão. Vai para o descontinho. Vai aqui. Tem no chão. Solve o esticamento. Sem salto. Quando a turma vai tu, solve o esticamento. Bota o esticamento. Vem cá. Solve o esticamento. Vai. Descansa. Descansa a mãe. Descansa a mãe. Vai. Como é que está? Olha, é que é assim que já foi. Agora é sempre a partir. E veja como é que foi a lá atrás? Só fechou-se, vai. Enquanto se estarei com a visão aqui para mim, a seguir gostariais de ouvir-me de chão, música e costa e deita, música e costa e deita. Sim? Mantenha em ti, ouve a música e sobe o suelo. Mais fácil. Agora é que vai fazer. Uh! Let's work up! Fire! Stay forte e rock! Sobe o chão, apanhar a boca na boca e mexe. Vai tocar junto. Para a nossa frente. Esse é o chão. Distanciado, centro e chão. Podem fazer mais lento e digaçar. Um, dois, três, 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 quatro. A trinta é dito? É mexica não é mais. Um, dois, três, três. Mais, dois, três. Uh! Olha, parte lá, vai ficar normal, desce e soz, mais uma pesquisa. Um suporte mais! Arquaza! Quatro, três, dois! Então vai! Andar! Andar no stick! Um suporte mais! Um suporte mais! Um suporte mais! Onde tinha? Pé? O que é que nos está pedindo? Joelho? Volta cima. Uhul! Olha! É tudo igual. Tem corpo dentro do chão. Tem corpo dentro do cristão. Na semana, só vem joelho Agora, é para ir ao andar de chão, acompanhar e voltar. Uhul! E é muito difícil ficar aqui. Bem longe. É o mais rápido que vocês conseguirem. Onde, dentro e chão. É a semana! Uhul! Uhul! Não há tempo que vocês conseguirem ganhar. Umas, umas e umas. 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 Uhul! umas e umas e umas. Umas e umas e umas. Quin seventeen! Umas e umas. Umas e umas e umas. Coatrava! Umas e umas e umas! cinco! São Gu hartogas. Umas e Jagatari. Três movimentos, dois gols, três, quatro, cinco, dois, vim, e instar, oito vem, e instar, oito vem, e instar, oito vem, e instar, oito vem, e instar. Vamos lá, vamos lá. trabalho a a o a a a Olha! Olha o que você... O que você quer dizer? Vou atirar... Isso é... Olha... Tivemos a gente... Tivemos a gente... Tivemos a gente... São dois, mais tempo, mais tempo que eu tenho que ficar. Vamos, vamos lá, quatro, três, dois, esquerda, esquerda, um, dois, um e dois. Vamos ao céu, um, dois, um, dois. Agora, vamos lá, dois,지를 agora, o que deve começar? Agora, vamos lá, nós vamos lá. Então dá uma história. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh! 4, 3, 2, 1, 2, e só. Vem! Vó, garanto. Tiago! Matos! Matos! Só! Vai! É o máximo! Olha! Descobre o meu topo! Uhuuu! Já quase! Olha! Estamos vendo o fim! Shooter, Shooter! 2x Out! Passa! Deixo tudo isso? Deixo tudo isso! Deixo tudo isso! E dá a nossa imagem! Agora récord? Deixo tudo isso! Segue com você! Uhuuu! Deixo tudo isso! 2x 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 2x! Um eço tudo isso! He's a jumper! Machu! Adorbe! Não para! Agora! 4 3 2 1 Estamos bem? Vamos ao peito! Olha! 2 voltas Praticamente iguais! Primeiro movimento! 1 de agosto! 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 2 de agosto! Tchau, tchau! Não esquece. E não esquece. Marmão. Desce. Tô . Vamos lá. Neçam o outro, três. E a seis. Uhuuu. Se torna esse ano, tirando. Oito, o outro, E som para a vida, um joio e um cheiro. Se pode dizer, O resto, o resto, o resto. Vai olhar. Muita volta e volta. No final, vamos fazer as muitas pessoas. E tá com dor. Olha, três opções. Aqui quando a música é mais lenta, sem vir mais abaixo. Estava fácil na primeira. O peito bem perto do chão. Prepara? Mudamos com a mão ali. Estrela, virando. Chão. E agora a mão. E a esquerda. Feche. E a esquerda lá atrás. Mais duas. Última. Dois, três. Carrega. Descente. Um. Trinta e índio. Deu mais mais. Deu mais mais. Deu mais mais. Deu mais mais. E, ó. A gente vai dar mais. Obriga. E tal que tem no chão. Oito. Dois, sete. Bora! Outro. Três. Duas. Descente. Dando essa parte inicial. É igual. Só que sem um parque. Daqui a gente vai pro outro lado. Prepara? Guarda pela direita. Descente. 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 Vamos lá. Vamos lá. Restam fiquem e pode jogar. E este tempo, si, troquem no músico, é só tamo jovem. A segunda parte, toca e senta. E, vai ficar com o dedo, se senta. Para não ficar com a mão, você vai ao chão. Recuado, vai ao chaco, dentro... ... e oito! Nete... Descubra de quatro... ... e o três... ... e acima nos cabos cento, subindo o calcanhar. Quatro... ... continuem aqui. Descubra, esquerda, sobre o calcanhar. Descubra, esquerda, sobre o calcanhar. E... Janto! Sabon e... Vamos! Passo! Trem! Ajuda? Sabon e... E... Janto! Uh! Começam alguém? Altos dois, exatamente iguais. Uh! Acorde! Eu vou levantar as opções. Existe! Acorda! E mudamos pela direita. Mostra a mão. Deixe o sol! Olha o sol! Deixe estímulo! Deixe estímulo! Deixe estímulo! Ajuda-me a dificuldade! Fiz aqui! Se é! Se eu naima! Não varece vai! Não varece! Wantam teça a door? DAK Aнал-me. Vai mais! Fiz funa! Fiz fuda! Fiz fuda! Vai juast! Fuma... Dá, e eu só vou apresentar! Só... Deixe! Só que deixe você... Há um minhê! Busca incluso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aplausos 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 Três Duas Paraná no chute It's upa as minhas Então, três, stop, três, 125 Continua em um minso Três I um alto a punha Puuu Tiro 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 Ultima! Mato! Ultima! Eta! Temos veneno! Lucia! Giuston mato apa Alembe Trage Tres patrici Tres Spin Wexti French In respira Ters Vamos lá. 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 Para trás, para trás. Vem aqui, na frente. Novo, afasta. Ficamos no momento. Fato. 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 Novo, novo. 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 Fato. Novo. Está feito. Obrigado por terem feito a aula. Novo, novo. Fato. Fato.